Olá, eu sou a Débora e hoje eu vou te ensinar a fazer um vestido bem fácil, tá? É um modelo, é um caftan, que pode ser usado longo, curto, pode ser usado como saída de praia. Ele é um modelo bem versátil, que você pode usar em várias ocasiões e também fica bem em vários tipos de corpos. Eu vou fazer nesse tecido aqui, que é um crepe, com essa estampa linda e ela é uma estampa geométrica. Vou aproveitar esse desenho que ela tem aqui, ó, o V, e vou aproveitar pra fazer o decote. Então, fica comigo e vamos no passo a passo. Pra fazer esse modelo, eu vou precisar das medidas do quadril, do busto, o comprimento, eu vou usar o comprimento do meu tecido aqui, que é cerca de 1,80m. Dobrado, vai ficar com 90cm. Então, eu dobro ele no comprimento, junto aqui, a orelha com orelha, a margem do tecido, né, na lateral, e dobro ele, que a dobra vai ficar lá no ombro. E aqui eu vou prendendo com alfinetes pra poder o tecido não ficar torto. Então, eu acerto o tecido certinho, ele vai ficar dobrado aqui em quatro partes, então, ó. Porque eu dobei no comprimento e depois eu dobrei na largura. Depois, o próximo passo que eu estou fazendo é marcar a largura do quadril. Mas eu coloco uma folga de vestibilidade, de conforto na roupa, tá? Então, eu coloquei uma folga aí de mais ou menos uns 3cm a mais do que a quarta parte do meu quadril. Então, eu peguei o total do meu quadril, dividi por quatro e acrescentei mais 3cm. Marquei ali embaixo e marquei também o busto, fazendo da mesma forma, dividindo por quatro e acrescentando 3cm. Depois, eu vou riscando pra marcar aonde eu quero que passe a costura. Essa caneta é aquela que... caneta mágica, que depois você vai passar o ferro e ela vai sumir. Resolvi passar um giz um pouquinho pra ficar mais fácil pra vocês visualizarem. E deixei uma abertura pro braço ali em cima, ó, cerca de 30cm. Que vai ser a cava do meu vestido. Aqui eu prendi com alfinete e vou cortar esse tecido, já é a sobra, né? De um tecido, de uma roupa que eu já tinha usado. Então, eu pego aqui, uso o esquadro e risco pra ficar bem retinho ali na lateral e eu vou cortar essa sobra de tecido. Abri aqui. O alfinete que eu marquei do outro lado, ó, serve como guia pra eu marcar o lado oposto pra fazer a costura lateral. Feito isso, agora eu vou marcar o decote. Começo pelo decote das costas. Com tudo dobrado ainda, tá? Tá frente e costa junto aqui. Então, eu marquei aqui 7cm e desci 3cm. E faço um corte meio curvo, ó, pra fazer o decote. Então, o decote frente e costas estão iguais por enquanto. Aí, eu vou abrir, separar e dobrar novamente pra fazer só o decote frente agora. Eu marco a profundidade do decote que eu quero. Acerto bem direitinho o tecido, pra ele não ficar torto, porque eu vou aproveitar o desenho da minha estampa, que faz um V. Então, eu centralizei pra esse V ficar certinho ali na frente. Dobro direitinho. Pra não ficar torto. O próximo passo aqui é fazer o acabamento pra esse decote. Como foi dobrado dessa forma, ó, não tem costura no ombro. Porque o tecido, eu peguei no comprimento e dobrei lá no ombro, e depois dobrei na largura. Com a sobra do tecido, da faixa lateral, eu vou fazer o revel pra esse decote. Mas, pra isso, eu grudei, eram duas faixas, né? Pode ser feito com o tecido, ou com outro tecido que você tenha. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar a entretela. Eu gosto de cortar a entretela primeiro. E grudar ela no tecido, e depois cortar o tecido, tá? Ó, aqui o desenho do decote. Coloco cerca de sete centímetros, de seis a sete centímetros. É um tamanho bom pra fazer toda essa curva. E levo pra passar no tecido e grudar essa entretela lá. O que que eu vou fazer aqui é alinhavar, pra ficar mais fácil e não correr o risco de sair do lugar, de ficar torto. Então, eu alinhavo. Na margem ali, na marcação que eu fiz com giz. E deixei uma abertura ali embaixo, na barra do vestido. Aqui, ó, eu olho bem a entretela. O lado áspero pra baixo. Eu emendei o tecido aqui, porque era sobra, né? Então, eu coloquei a emendinha bem no meio, ó. Vai ficar no meio das costas e no meio da frente. Então, eu vou apertando com ferro pra essa entretela grudar no tecido. E depois é só cortar o excesso de tecido. E fica assim, inteiro. Dobro. Junto o meinho, faço um piquezinho pra marcar o centro das costas. Pra eu alfinetar o meu revel ali, ó. Direito do revel com o direito do vestido. Porque depois que costurar, isso vai ficar pra dentro. Então, eu vou prendendo com alfinete. Porque assim eu distribuo certinho. Agora é pra máquina. É bem rapidinho de fazer esse vestido. A primeira coisa que eu faço aqui é costurar o revel no decote. Vou fazendo a costura em toda a volta do decote. Depois que eu costurei toda a parte do decote, eu vou dar piques na parte do decote costa. Que é a parte curva. Então, eu vou dar vários piques sem cortar a costura. Mas o pique vai até a pontinha da costura, tá? Dá vários piques. E bem no centro da frente, no Vzinho, tem que dar um piquezinho bem fundinho. Pra poder esse V ficar bonitinho. Feito isso, agora eu vou pespontar o revel. Então, eu jogo todo o tecido pro lado do revel. Viro tudo pro lado do revel. E pesponto. Em toda a volta. Lembrando de sempre levantar o tecido de vez em quando, dar uma olhadinha e jogar o tecido sempre pro lado do revel. Chega no meio da frente, faz a curvinha bem retinho do V pra ficar um acabamento bem bonitinho. Agora, eu vou fazer uma barrinha tipo lenço. Faço uma barrinha só dobrando, porque como ele tá entretelado, esse tecido, e ele não desfia muito. Então, eu não passei zigue-zague, eu não fiz duas dobras, eu fiz uma dobra só. Uma dobra de cerca de meio centímetro. Vou dobrando e vou batendo a costura por cima. Pra esse tecido ficar viradinho pra dentro. Faz a barrinha em toda a volta. Chega na parte do V. Dá uma ajudinha ali com a tesoura pra ficar bem bonitinho esse V. E continua fazendo essa costura em toda a volta, cerca de meio centímetro. A parte da curva, que é a parte do decote costas, é só fazer bem devagarzinho e ir encaixando ali. Se precisar, faz umas leves preguinhas na curva, que o acabamento fica bonitinho. Pronto, feito isso, depois eu vou levar pra o ferro, dar uma passadinha no ferro pra assentar as costuras ali e esse revel. Agora, é passar a costura na lateral, a costura reta, retrocesso no começo e retrocesso no final. Eu não costurei até embaixo na barra, não. Eu deixei uma abertura de uns 15 centímetros, mais ou menos. Aí, faz a mesma coisa do outro lado. Depois de feito isso, eu vou fazer a barra em toda a volta, em toda a lateral. Aqui, eu fiz o teste mostrando pra você como fazer a barra lenço. Você faz a costura, depois você vai vir e refilar com a tesoura, tirando o excesso de tecido. Pra depois virar novamente essa mesma margem, pra costura ficar fininha. Aqui, eu tô fazendo em uma lateral. Fica cerca aqui, ó, de meio centímetro de margem. Aqui, eu já passei o revel. Prendi com o alfinete o ombro, revel no ombro. E eu vou dar um pontinho disfarçado ali. Cerca de três pontinhos. Vai e do retrocesso, vai e vem. Só pra eu segurar esse revel no ombro, pra ele não ficar virando quando eu vestir. Fiz a mesma coisa aqui no outro. E na parte das costas, eu poderia dar um pontinho ali disfarçado também. Mas eu resolvi prender a minha etiquetinha. Aí, eu dei uns pontinhos à mão. Geralmente, eu prendo essa etiqueta na máquina de prega-botão, né? Mas aqui, eu resolvi fazer à mão mesmo. Então, eu só prendo essa etiquetinha à mão, pra segurar o revel nas costas ali. Pra não ter perigo de ficar virando. Parte do revel e decote tá pronto. Fica imperceptível ali, ó. O do prezinho. Fica um acabamento bem bonitinho. Continuando a barra. Agora, eu resolvi fazer dobrando direto. Sem fazer aquela de ter que refilar, de ter que recortar. Eu dobro cerca de um pouco menos de meio centímetro, tá? Dobro e dobro de novo. Bem fininho. O mais fininho que eu conseguir. Ó, ficou praticamente igual ao outro lado. Vou dobrando e vou fazer em toda a lateral. E depois na barra. Aqui, quando você dobrar, você segura firme. Mas não estica. Na hora de passar a costura. Segura firme, dá uma ajeitadinha. Mas não estica o tecido. Quando chega aqui no final, é só dobrar e encaixar direitinho. No lado que você já fez, ó. E assim, fica o vestido pronto. Um vestido túnica, super versátil. Você pode usar como saída de praia ou não. É um vestido bem confortável e bem estiloso. Então, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. E deixar comentários aí, pra eu fazer novos vídeos pra você. Até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau.